Ah, meu amigo, a coisa mais difícil é perguntar, fala seu nome então em bom tom para o pessoal conhecer você, que a gente faz assim para já poder ficar mais tranquilo. Bernardo Comunale. Seja bem-vindo de verdade, doutor. Assim, a gente, a gente não, a gente vê porque a gente transmite, a gente reporta isso, mas os senhores não estão muito acostumados a ver perdão por conta de criminoso. Essa carta fala exatamente o quê e como é que o senhor achou isso? O senhor achou o quê essa história? Olha, essa carta, a gente confessa que foi inusitado quando chegou até a gente, porque no dia 15 de novembro, um pastor tinha terminado o culto, estava aguardando alguns fiéis que entrariam no carro com ele, foi abordado por esse cidadão, a mão armada, e que levou o veículo e mais dois telefones celulares. Aí, no dia seguinte, ele se arrependeu, disse, se arrependeu, né, que eu não acredito muito e vou explicar o porquê de eu não acreditar nessa versão, o carro foi encontrado, está pelo próprio pastor, e no dia 16, no dia seguinte, quando ele foi até a delegacia relatar os fatos, ele disse que uma mulher, que não se identificou primeiramente, ligou de um dos telefones que havia sido levado e disse que queria devolver o celular. Só que na devolução, além do celular, devolveu essa carta, que supostamente teria sido escrito pelo nosso investigado. O senhor acha que não pode ser, por exemplo, Deus que tocou o coração dele porque a vítima estava saindo do culto. Isso aí a gente pode derrubar, né, de bilheto, que eu acho que não é isso também, não. Olha, eu sinceramente não acredito. Eu acredito que ele tentou, foi uma manobra, que ele viu que ele ia ser descoberto, tá? Ele, inclusive, ele... A gente pode dizer que esse rapaz, ele hoje foi preso três vezes, porque no dia do roubo, ele estava de tornozeleira eletrônica. Olha... E logo após o roubo, ele o rompeu. Então, é um procedimento normal, quando se rompe a tornozeleira, você tem uma regressão do regime, a pessoa voltar para o regime fechado. Então, ele estaria preso por ter rompido a tornozeleira eletrônica, pelo mandado de prisão preventiva, que foi cumprido pelos policiais, tá, da Polícia Civil, e também, porque no cumprimento do mandado, foi encontrada uma moto com ele. E essa moto tinha indícios de adulteração. Para, é possível, doutor? É trem de marco? Foi. Deixa eu falar, ele tem que escrever a cartinha para o Papai Noel e para Deus, né, meu filho? O perdão tem que ser pedido direto, não adiantou usar vítima, não. E essa moto foi confirmada suspeita, ela estava adulterada, e era uma moto produto de furto, no meio de fevereiro. Então, além do mandado de prisão que a gente cumpriu, a Polícia Civil fez um flagrante de receptação nele no dia de hoje. Então, ele foi preso três vezes. Doutor, na cartinha ele fala, eu não enxergo a letra, gente, eu tenho problema de visão. Doutor, ele fala o que nessa carta, assim, aquilo que mais chama a atenção do senhor? Chamou a atenção porque parece que no momento da abordagem, o pastor teria dito a ele que, para ele não fazer aquilo, que Deus teria um plano para ele. E aí, na carta, ele fala que é isso, ele fala que estava arrependido, que estava de tornozeleira, isso, basicamente isso. Mas, assim, o histórico, tanto anterior, né, o histórico, e depois dos atos seguintes, não demonstra esse arrependimento, né? Ah, de jeito nenhum, né, meu filho? Aí ele precisa de mais oração para dar uma consertada, né? Porque eu sempre falo, só Deus muda o mandito que tem um gosto por fazer maldade. Somente Deus. Porque a polícia prende, os caras acreditam que podem continuar aí na vagabundagem. Você vê, rompeu a tornozeleira, roubou o senhorzinho e tudo mais. Mas... Mas...